Agora em agosto, quando a Rússia resistiu a primeira vacina eficaz para o combate da Covid-19, muita gente desconfiou da Rússia. Diz que não se teria como comprovar eficácia porque a Rússia não divulgou os estudos, não tinha dados confirmados, não tinha dados divulgados. Então como é que a gente poderia confiar numa vacina feita por eles? Eu, na época, gravei um vídeo falando que muita gente duvidava das coisas que a Rússia fazia desde a época da União Soviética e quando se mais duvidava da Rússia, ela ia lá e surpreendia. Aconteceu isso, por exemplo, com o Sputnik, o satélite que a Rússia colocou na órbita, o Peru satélite. Aconteceu também com o Yuri Gagarin, quando o Gagarin foi para o espaço e tantas outras coisas que aconteceram durante a chamada Guerra Fria que envolvia basicamente o bloco soviético e o bloco capitalista liderado pelos norte-americanos. O bloco soviético comunista liderado pelos soviéticos e o bloco capitalista liderado pelos americanos. E quando eu falei isso, muita gente veio me criticar, dizer que eu não duvidava da eficácia da vacina russa porque os russos realmente tinham a tradição de serem mais reservados em relação a algumas atividades relacionadas à ciência, tecnologia e tantas outras coisas. Pois bem, passado-se algumas semanas dessa desconfiança em relação à vacina russa, a revista The Lancet, que é uma das revistas mais importantes no cenário de divulgação de artigos científicos, compartilhou os estudos que foram feitos pelos cientistas russos. E a reportagem, ou melhor, o artigo que foi publicado pela revista reconhece a imunização que se consegue através da aplicação dessa vacina. Vou falar um pouco mais sobre isso aqui agora porque duvidaram da Rússia e eu falei que essa vacina iria se mostrar eficaz. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, no momento que a gente está vendo o mundo passar por uma situação extremamente atípica por conta da situação do Covid-19, muita gente viu aí agora em agosto a Rússia registrar a primeira vacina para combater o Covid-19. A comunidade acadêmica mundial se mostrou desconfiada, a própria OMS também se mostrou desconfiada e de certo modo com razão porque não se tinha os dados de estudos, mas eu vim aqui, fiz o vídeo e falei. Vocês podem até desconfiar, mas logo, logo a Rússia irá divulgar os estudos e vocês vão ver que a vacina é eficaz. Pois bem, poucas semanas após eu ter dito isso, a Rússia divulgou os artigos de estudo para a revista Lancet que fez uma publicação falando sobre a eficácia da vacina para combater o Covid-19. Desde quando Vladimir Putin anunciou essa situação da vacina, ele já deixou claro que seria utilizada a vacina primeiro nas filhas para ele mostrar que a vacina era eficaz, obviamente, e que agora entre setembro e outubro já iria se começar na Rússia uma campanha para poder imunizar toda a população russa. Aqui no Brasil a gente já viu que o Paraná está fechando um convênio para poder utilizar a vacina da Rússia, São Paulo também e outros estados do nosso país têm tentado fazer esse convênio aí. O Bolsonaro chegou a criticar na época a vacina russa, tem criticado a vacina chinesa, tem criticado inclusive também a vacina que está sendo feita em parceria com a Oxford, dizendo que não se tem comprovação dessa vacina, que essa vacina é eficaz lá, mas não vai ser eficaz aqui, como se ele entendesse alguma coisa de ciência, obviamente. Mas o que a gente pode dizer para vocês é que sim, segundo o artigo publicado na revista Lancet, a vacina russa serve. Eu vou ler um trecho aqui do que foi publicado na revista Lancet, mas eu já queria dizer para vocês que isso é uma boa notícia, obviamente, mas não quer dizer que essa vacina vai chegar a todo mundo de imediato. A população da Rússia vai ser priorizada, obviamente, pelos russos na utilização da vacina e depois essa vacina será enviada para outros países. Lembrando que também nesse processo de vacinação que será encaminhado para outros países, vamos ter também, obviamente, o chamado processo ali de seleção daqueles que deverão ser imunizados primeiro. Por exemplo, aqui no Brasil e em outros países, obviamente, o esquema de vacinação provavelmente se dará idosos, pessoas da área da saúde e pessoas com comorbidades e depois a população no geral. Então é muito pouco provável que em dois, três meses se consiga vacinar toda a população do Brasil, por exemplo. Até porque é uma campanha massiva de vacinação e nesse momento, inclusive, o próprio presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, tem promovido a ideia de não tomar a vacina, como se esse animal entendesse alguma coisa sobre ciência. O que é que foi publicado na revista Lancet? Segundo a revista Lancet, a vacina é segura e tem sim resposta imunizante. Vou ler um trecho do que foi publicado lá, tá aqui, ó. A vacina é altamente imunogênica e induziu fortes respostas em 100% dos voluntários adultos saudáveis, com títulos de anticorpos de participantes vacinados mais elevados do que no plasma convalescente. A Lancet ainda informa que não foram registrados efeitos colaterais graves em participantes do estudo. Segundo a revista, as reações foram as seguintes, abre aspas. As reações mais comuns foram dor no local da injeção, hipertermia, dor de cabeça, astenia e dores musculares e articulares, típicas em vacinas baseadas em vetores virais recombinantes. Nenhum evento adverso sério foi relatado durante o estudo. A Rússia foi o primeiro país, como eu já falei pra vocês, a registrar a vacina lá em agosto. E muita gente desconfiou, mas eu, como outras pessoas, obviamente também, tínhamos vindo aqui agora e falado isso. Então, não se tem mais agora como questionar a eficácia da vacina. Os estudos foram divulgados. Aí, o que é que tá acontecendo agora? A opinião científica que apoia Bolsonaro, disse que a parcela da população que foi testada é muito pequena, porque, segundo informações compartilhadas também, o número de participantes foi de cerca aí de 74 participantes. Porém, esse número, obviamente, é muito maior. É claro que a Rússia deve ter divulgado aí as bases do estudo, já que, nesse momento, a Rússia estaria ganhando a corrida para encontrar uma saída, uma solução, uma vacina, para combater o Covid-19 e, por fim, a pandemia. Então, é muito provável, sim, que algumas informações ainda tenham sido omitidas. Mas, tá comprovado aí, segundo informações compartilhadas pela revista Lancet, que a vacina é eficaz, teve resultado 100% imunizante e os efeitos adversos, os efeitos colaterais, são efeitos que, normalmente, já acontecem em algumas vacinas que são utilizadas já pela população do mundo inteiro. Pra quem acha que vacina não serve pra nada, que vacina não funciona, gente, Segundo a OMS, a vacina salva, em média, por ano, cerca de 3 milhões de vidas. Somem aí, pra vocês verem, de 2010, 2011 pra cá, quantas vidas já foram salvas no mundo por causa da vacinação. Nesse momento, nosso país tá beirando já os 130 mil vítimas, infelizmente, do Covid-19 e seria excelente que essa vacina chegasse aqui o mais rápido possível pra que a gente pudesse não só reduzir o número das vítimas, mas também pra que pudesse evitar novas mortes. Eu queria pedir que vocês fossem pelo comentário fixo aqui pra poder ler um pouco mais sobre essa revista, né, sobre a revista Lança, sobre o artigo que foi publicado lá. E queria pedir que, se você acha meu trabalho importante, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa like ou dislike se não gostar do vídeo, mas deixa a sua opinião, like pra cima ou dislike pra baixo pra poder ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. E caso você queira apoiar com o meu trabalho aqui na internet, a gente tem um livro lançado, que é esse aqui, falando de política sem politiquês, tá disponível na versão física na loja da Cota Editorial e também tá disponível na versão digital na Amazon.com. Além de tudo isso, o canal também disponibiliza um curso de ciência política e muita gente criou uma polêmica essa semana por causa do curso da Gabriela Prioli. O meu curso custa R$ 30,00, então você pode fazer o curso. São sete aulas disponíveis pra vocês, depois vocês recebem lá na plataforma da Hotmart um certificado de conclusão do curso de ciência política. E caso vocês queiram também ser apoiadores ou membros do canal, pra ser apoiador, na descrição desse vídeo tem o link do Apoia-se, onde você pode colaborar com R$ 5,00. Pra ser membro, você pode vir direto aqui no YouTube, que tem o botão intitulado de Seja Membro, onde você pode colaborar com apenas R$ 7,99. E a partir daí, passa a ter acesso aos cursos de forma antecipada. Os cursos são liberados para membros e apoiadores. Lembrando que quanto tempo você for membro, ou quanto tempo você for apoiador, você vai poder acessar as aulas, as aulas vão estar disponíveis pra vocês, por essa quantia de R$ 5,00 a partir, né, no Apoia-se, e R$ 7,99 aqui no Seja Membro. E caso vocês queiram também adquirir produtos do canal, o canal tem uma loja, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com. Lá tem camisas com frases que eu falo aqui no canal, e é uma maneira também de a gente conseguir manter o trabalho aqui independente. Passados recados, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, e lembre-se, Cabeça Vazia é Oficina pra Bolsonaro.